Olá a você que assiste o meu canal, hoje eu vou fazer um empadão delicioso, bem facinho de fazer, vamos lá? Agora eu vou adicionar a manteiga aqui na nossa base de água. Aqui eu vou colocar 300 gramas de manteiga, vou estar adicionando farinha, farinha mais ou menos umas 300 gramas também, eu já falo rapidinho aqui com vocês, adicionando aos poucos. Agora eu estou adicionando um ovo, vou adicionar aqui uma colher de chá de sal, vamos misturar agora e vou adicionando a farinha aos poucos. Bom, agora esse é o ponto da nossa massa, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou dividir em dois, porque uma vai ser o fundo e a outra vai ser a tampa. Aqui ó, já tenho essa forma montada, eu vou estar agora colocando a nossa massa aqui, você vai esfarelando ela assim ó, que fica mais fácil. Depois é só você fazendo isso ó, para estar fazendo o fundo da nossa empada gigante. Olha só, aqui eu já fiz o fundo, agora eu vou pegar o recheio, vou estar adicionando o recheio na minha massa e depois fazendo a tampa da massa. Bom, aqui ó, eu fiz o molho branco, eu temperei ele bem temperadinho, eu coloquei chimichurri, Ana Maria e agora o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, eu tenho aqui o ovo cozido e tenho palmito, eu vou cortar esses palmitos aqui. Bom, agora eu vou adicionar salsinha, vou adicionar o nosso ovo e o nosso palmito. A panela chegou a ficar pequena agora, aí nós vamos misturar tudo isso aqui no molho branco. Nós vamos colocar agora aqui o nosso recheio. Nós vamos estar espalhando o recheio na nossa torta. E agora, a gente vai estar adicionando queijo mussarela. Ela está congelada a minha mussarela. Mas já está cortadinho, olha só. Vamos adicionar uma quantidade boa, para ficar bem gostoso. Agora eu vou estar adicionando a tampa da nossa massa. Eu vou estar aqui, encaixando agora a tampa da nossa massa. Aqui galera, eu fiz. Eu cozinhei um ovo. E agora eu vou estar pincelando para deixar a nossa massa bonita. Não está mil maravilhas assim essa tampa, né? Mas, ficar gostoso é o que importa. Bom, daqui a pouco eu volto com vocês aí. Leve ao forno a 180 graus. Bom, agora, olha só, está pronto. Meu empadão gigante. Olha que maravilha. Deixe seus comentários, se inscreva no canal, se você não é inscrito. Olha só que delícia. E agora, vamos fazer a prova com a Isabelle. Cuidado, está quente, hein? Pega um pedacinho, né? E aí, está bom? Está. E aí, até o próximo vídeo. E aí, até o próximo vídeo.